Olá pessoal, eu sou Renata Fuster. Eu hoje estou aqui no showroom da Cirela, na Avenida das Américas, no quilômetro de ouro da Barra da Tijuca. E aqui, nesse stand, nós temos cinco apartamentos decorados. Esse que eu estou dentro agora e vou mostrar para vocês, tem 200 metros. É um apartamento com quatro suítes, dependência completa, um lavabo, uma varanda estonteante com uma área gourmet, churrasqueira, totalmente integrada com a sala e com a cozinha. Aqui, você consegue escolher a data de entrega que você quer do seu apartamento. Você pode comprar um apartamento com data de entrega para abril de 2023, junho de 2023, junho de 2024 ou maio de 2025. De acordo com a sua forma de pagamento e com a sua programação financeira, a gente pode montar um fluxo personalizado, onde você vai concluir na data de entrega das chaves a maior parte da entrada e pode financiar os 70% do valor com o banco da sua escolha. Na época, você vai fazer, a gente faz todo esse acompanhamento até a entrega das chaves para que você tenha sempre a menor parcela e o maior conforto para comprar o seu imóvel. Além disso, a gente também personaliza a planta e os acabamentos. Vem conhecer com a gente! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal